Bom, eu vim aqui para declarar o meu absoluto apoio à candidatura do Marcelo Freixo a mais um mandato eletivo no Legislativo do Rio de Janeiro, porque eu acho que o mandato do Freixo é absolutamente fundamental para que a gente construa o tipo de sociedade que a gente quer. A luta do Freixo pelos direitos humanos, que a gente conhece muito bem, a luta do Freixo pela dignidade dentro dos presídios, a luta do Freixo em relação à tolerância de credos, a luta do Freixo em relação a todos os despossuídos da cidade do Rio de Janeiro num processo de higienização violenta que a cidade passou nos últimos anos. Eu também acompanho, porque sou muito ligado a isso, a visão que o Freixo tem a respeito do Carnaval e da importância do Carnaval, da relevância do Carnaval para a cultura carioca. Então, se a gente pensar em todos esses aspectos, a gente vai ver que ter uma representatividade da qualidade do Marcelo Freixo, que já deu inúmeras demonstrações disso, com um mandato honesto, com um mandato limpo, com um mandato a serviço das causas populares, eu acho que é fundamental para a gente consolidar a democracia e, sobretudo, para que num momento muito específico que a gente está passando na história do Rio de Janeiro e do Brasil, a gente possa consolidar essa perspectiva vigorosa de respeito aos direitos humanos e extensão dos direitos sociais. Por isso é que eu estou com o Marcelo Freixo.